Fica de base, fuma um pra relaxar, extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é todo seu Vem xereca que meu pau é todo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Vem xereca